Batman Hashtag 138 – A Guerra de Gotham Continua a Esquentar A Guerra de Gotham chega ao seu quarto capítulo nesta semana com Batman Hashtag 138, e a tensão entre Batman e seus filhos está aumentando. Niguvin e Tim Drake descobriram uma maneira de cortar os recursos de Batman, e eles não estão com medo de usá-lo. O número começa com Vandal Savage, que apareceu no final da edição anterior. Chip Zdarsky e Jorge Gimenez ainda não revelaram o motivo de sua inclusão na história, mas ele adiciona um toque atraente e um pouco de intriga que altera o cânone. Zdarsky tem um grande plano para Savage, e ele pode acabar sendo um inimigo mútuo contra o qual a família dos morcegos e a mulher gato se unirão. A maior parte do número é dedicada a uma luta emocionante entre Batman e Niguvin. A sequência é intensa e brutal, e Gimenez é magistral em retratar cada nocaute. Mesmo sendo filho de Bruce, Dick não se conteve, o que parece errado e beira o comportamento de bandido. Gimenez usa a silhueta para melhorar os golpes mortais que Batman lança em Niguvin. A nova mão mecânica do Batman é bem utilizada nesta batalha, mostrando que ele tem força sobre-humana, tornando a batalha ainda mais perigosa. A luta não é um duelo um contra um, já que Zdarsky lança Tim Drake e Damian na batalha. O desejo de Damian de ser o filho mais amado de seu pai acrescenta emoção à batalha e uma razão razoável para sua capacidade de lutar contra sua família que já foi morcego. Se você está se perguntando quão forte a equipe criativa está se posicionando sobre o fato de que Batman está se tornando um vilão, Jason Todd é a prova. As coisas que Batman faz em nome da cura são perturbadoras, e é aí que entra o Batman de Zulinhar. Até agora, Lurinhar tem sido mais uma sombra que influencia, mas não atua em nome do Batman. Este número ajuda a provar que é muito pior do que pensávamos. Momentos oportunos em que Batman sorri com o fracasso de Dick ou pedaços de ações na voz de Zulinhar em casa mostram que Batman precisa ser salvo de si mesmo. É um desenvolvimento convincente depois que Sdarsky e Jimenez abriram com Fiosaf, outra forma de Batman que teve que ser interrompida.